Essa música aqui agora Essa música realmente Eu gravei em homenagem A todas as mulheres do nosso Brasil Especialmente As mulheres Sergipanas Gosta da sacanagem né Cadê o pessoal do camarote? Bota a mãozinha pra cima O pessoal do camarote aí Quero ver Vou te chamar de bebê Vou te pegar no colo Eu adoro Eu adoro Você é a grande delícia Por você eu beijar Eu adoro Eu adoro Pra ela não tem momento Não tem dia, não tem hora Já tentei fazer de tudo Mas ela não me dá mal Tá mulher difícil De cara assim não dá Quero ver ela não quer E não deixa a amiga ficar Arroja, arroja Vou te chamar de bebê Eu vou te pegar no colo Eu vou te pegar no colo Eu adoro Eu adoro Você é a minha delícia Por você eu beijar Eu adoro Eu adoro Vou te chamar de bebê Eu vou te chamar de bebê Eu vou te pegar no colo Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu vou te chamar de bebê Eu vou te pegar no colo Eu adoro Eu adoro Eu adoro Você é a minha delícia Por você eu beijar Eu adoro Eu adoro Vou te chamar de bebê Eu vou te pagar no copo Tu e adoro, tu e adoro Você é minha delícia, por você eu beijo e choro Tu e adoro, tu e adoro Vou te chamar de bebê, eu vou te pagar no copo Tu e adoro, tu e adoro Você é minha delícia, por você eu beijo e choro Tu e adoro, tu e adoro Alô, Sergipe! Tu e adoro, tu e adoro Tu e adoro, tu e adoro